No capítulo desta terça-feira em Poliana Moça, Ruth faz um pedido de lanche na padaria Horas Pães Pães e o funcionário da padaria Formiga vai até a escola fazer a entrega. No pátio da escola, o garoto é abordado e imobilizado pelos seguranças de Otto, que protegem Poliana. Formiga abre a mochila térmica e nota que o lanche está todo revirado. Ele pede desculpas para Ruth e diz que tudo saiu do controle. E começa a chorar. Poliana escuta Song e Helena debochando do excesso de segurança dela. Mensagens de haters continuam chegando para Benício. Tânia diz para Celeste que as peças para o Luke 2 já estão sendo fabricadas e alega que a partir de agora Celeste irá assumir o caso do novo androide. Tânia pede para Celeste se aproximar de Poliana e obter novas informações sobre o Luke 1. Poliana fala para o pai que está sendo sufocada com um monte de seguranças em sua volta. Celeste representa a Luke Fortec na escola Ruth Goulart em busca de jovens influenciadores. Nancy já está sabendo dos boatos circulando sobre Luísa morar com Otto. Nancy fala para Luísa que ela e o pai de Poliana são fofos juntos e que todo mundo já percebeu o clima de romance no ar. Ruth diz para Otto que Formiga sofreu um constrangimento e dano moral e que ele precisa ter mais empatia e confiar nos seguranças da escola. Formalmente Otto pede desculpas para Formiga e expressa que o jovem pode contar com ele para qualquer coisa. Morando na rua junto com Valdineia e Violeta, Roger vê nas redes sociais que Valdineia está morando na casa da mãe Glória.